Você me iludiu e não me deu valor Agora manda mensagem querendo fazer amor Quer namorar comigo mas eu tô em outra pegada Eu tô na putaria vivendo da revolada Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Só Cato 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 Eu não quero adiante, isso eu sou Você não sabe, o tempo eu sou Eu não quero namorar, não quero vendedora Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não queria namorar, hoje eu só quero loucura Você me iludiu e não me provou Agora manda mensagem querendo fazer amor Pra namorar comigo, mas eu tô em outra pegada Eu tô na putaria vivendo da revoada Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Então o que pensa que eu sou? Se eu sou uma impressão e o fera não se sabe Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura Então o que pensa que eu sou? Se eu não sou uma impressão e o fera não se sabe Eu não quero namorar, hoje eu só quero loucura É o vídeo Fira a vida Fira a campaninha Arruba, eu se mate